A história do Sander é talvez uma das histórias mais absurdas e cruéis do entretenimento brasileiro. Resolvi fazer essa introdução aqui porque talvez você não conheça a história dele, talvez você seja novo, não tenha acompanhado aquela onda de boys band dos anos 90, então eu resolvi fazer essa abertura para apresentar o Sander para você. No auge da época das boy bands no Brasil, o Templo Dominó, do Polegar, o Sander, antes dos 15 anos de idade, liderava a banda Twister, uma das mais famosas daquele tempo. E o preço que esse cara pagou pela tal da fama foi absurdo. Sofreu abuso sexual, se viciou em drogas, foi preso para o tráfico e quase morreu diversas vezes. Achei importante mostrar essas imagens aí até para você entender o tamanho do Sander naquela época. Ele está em processo ainda de recuperação, saiu de uma última internação há pouco tempo, e hoje ele senta comigo para contar essa história num dos episódios talvez mais marcantes da história do Mais Que Oito Minutos. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Já peço para você deixar seu like nesse vídeo, que essa é a maneira que você tem de falar para a gente estar gostando que a gente faz, né Matheus? O like ajuda muito. E faz o seguinte também, coloca a tua câmera no QR Code, no canto da tela, e aproveita agora, se você não é cliente do iFood, promoção a 99 centavos, rango a 99 centavos, para curtir esse papo incrível com esse cara. Opa! Sander Meca! Valeu, Rafinha! Tudo bom, meu irmão? Tudo ótimo, melhor agora. Muito legal te ter aqui, velho. Muito legal estar aqui, obrigado pelo convite, mano. Vi muita coisa tua, acompanhei uma bela trajetória. O Sandro, para quem não conhece, o cara que trabalha com música, o cara que já passou por poucas e boas, né, Sandro? Muitas e boas. Porra! É droga, é cadeia. Droga, cadeia, clínica. É música, é gugu liberato. O que é pior? Cara, eu não sei. Às vezes, eu tenho uma... Eu já falei em alguns lugares. A pessoa, às vezes, não me conhece. Hoje, eu tenho encontrado um molecado, assim, 18 anos, não me conhece. Aí, a mãe fala, né? Ah, ele tinha uma banda e tal. Falei, não, fala para ele pôr o meu nome no Google. Aí, ele vai ver, da Xuxa ao da Tena. Da Xuxa ao da Tena. É muito bom. É demais. Mas, então, você foi na Xuxa? Foi nesse nível, assim, cara? Ah, foi, né, cara? Era grande o esquema, né? Era Twister, né, a banda. Era Twister, né? Nos 2000. E foi bem aquela época que era... Assim, foi antes da quebra, né? Do mercado fonográfico, né? Que ainda a gravadora, meu... Botava, pagava jabá para todo mundo. E tinha aquela briga, né, Faustão e Gugu. Inclusive, a gente pegou uma história bem essa, assim. Tipo, ah, para o Gugu lançar, ia ser um milhão de jabá. E para o outro, Faustão ia ser um milhão e meio. Aí, acabou fazendo no Gugu. Fez uma cena toda, a gente chegando de helicóptero. Uma furada, né? Deu um rolê de helicóptero. Saímos de helicóptero do complexo Anhanguera. E voltou, e sim, o comandante Hamilton, o Gugu falando, eles estão vindo de Miami, de Miami. Quem é que vem de Miami de helicóptero, mano? De helicóptero, mano. Não dá para ir nem para Campinas, que saiu. Pois é, comandante Hamilton ainda. E do caralho. Mas como é que começou essa história, irmão? Me fala o seguinte. Vamos lá, você... Como é que te apresentou o mundo das artes? Você já era músico? Como é que surgiu essa coisa da banda? Eu sou... Eu acho muito interessante essa coisa da exposição cedo, assim. De criança. Tem muita loucura por trás disso. Mas me fala quando é que começou isso. Tem, tem mesmo. A minha infância... Eu não posso... Teve uma época que eu falava. A minha adolescência foi lisérgica. Mas a minha infância foi mais lisérgica. Então. Sem drogas. Pois é. Porque, cara... Assim... Com cinco anos de idade... Eu lembro... Eu brinquei pouco na vida. Aí eu lembro, assim... As minhas brincadeiras eram, assim... Ficar decorando jingle em casa. E aí eu queria entrar na TV. Era aquela TV válvula ainda, né? Eu queria entrar na TV. E entrei na porra da TV, velho. Foi o jeito, né? Foi o jeito. Entrei na TV e, assim... Começou com o concurso do Trem da Alegria, na época. O Juninho Bill saiu da banda. Aí passou... Eu e a minha mãe ouviam aquela rádio Cidade, né? Pra caralho. Eu ouvia junto. E aí tinha uma promoção na rádio falando... Estamos procurando casting, né? Crianças e tal. Até tal ano, tal idade... Pra entrar no lugar do Juninho Bill. Tem que cantar, dançar, não sei o quê. Aí eu falei... Mãe, eu quero, eu quero. Eu falei... E você canta? Eu canto. Eu convicto. Eu lembro disso. Aí a gente foi pra um estúdiozinho que tinha um cara que fazia arranjo em casa. Cantei a música do Trem da Alegria. Não passei, claro. Mas fiz os testes e conheci uma agência de publicidade. Comecei ali os primeiros jingles, propagandas. Aí show de evento com o Calouro Mirim. Comecei a participar de como o Calouro Mirim. Na Mara Maravilha, na Angélica, na época voo de táxi. Na Manchete. O Sérgio Malandro, quando ele tinha aquele programa na Globo, que era... Vai subir. Eu subi a rampa do Planalto com o Sérgio Malandro. Com aquelas malandretes, com as bundas enormes. Então, assim... Que tempo aquele, né? Que ganhei um videogame subindo com as... Se vê, naquela época, né, cara? Uma criança. Uma criança. Uma raba maior que a tua cabeça. Na minha cabeça, exatamente. Então, foi muito louco. Tive muita experiência. Tem nas minhas redes, tem no YouTube. Aham. E, cara... E rapidamente, assim, ó... Aí, eu sempre... Eu tinha um repertório, assim, que eu ouvia da minha mãe. Minha mãe gostava sempre de, assim, mais anos 70. Mas eu ouvia uns Nath King Cole com o meu avô. Eu ouvia música italiana com a minha avó. E aí, cara, eu fazia um show muito louco. Teve uma época, velho. Ó, eu tinha 11 anos de idade. Posso falar, pô... Fiz várias merdas, mas eu trabalho desde moleque, pô. Porque, cara, eu tenho... Entre todas as cagadas que eu fiz, tem umas que eu posso falar que... Pô, eu tive orgulho de falar, assim, posso falar... Com 11 anos de idade, velho, eu fiz 50 shows políticos. Ganhei, sei lá, 60 reais cada... De segunda a segunda. Aham. Em Guarulhos, pra um vereador, né? E, assim, o repertório eu lembro. Eu tinha... Na época, eu usava... A minha avó era costureira. E ela fazia os meus figurinos. Que era todo paletó branco, camisa dourada. Meio Roberto Carlos. Mas eu tinha o mullet de Chitãozinho Chororó. Aí eu cantava Caruso, do Lúcio Dalla. Cantava Paul McCartney. Cantava Chitãozinho Chororó. Caralho, com 11 anos. Com 11 anos, cara. Com 11 anos. E, pô, ajudei a reformar o telhado da casa dos meus pais, sabe? Nessa época, eu lembro. E com os 13 anos, eu já fui pra Promoarte. Que era a produtora do Gugu. Que era a produtora do Gugu. Que aí teve um concurso pra uma banda que eu fiz... Que não teve a projeção que teve o Twister. Mas eu já tive contato ali no mainstream. Gravamos no Mosh. Que é o estúdio ainda foda que tem no Brasil, né? Um dos. O Roupa Nova gravou o arranjo da banda. Um dos integrantes do comando é o Belute. Que é do Marcos e Belute. Que tá bem vagaramba no sertanejo hoje. Legal. E na Promoarte chamava-se Grupo Comando. Não teve muita projeção. Mas ali também, pô, era a caravana do Gugu. Que tinha aquele ônibus que viajava. Dominó, Polegar, Banana Split. Jean e Marcos. E o Comando. Que eu lá com 13 anos. 13 anos indo na banheira do Gugu. Com o Luiz Zambiel. Você foi com 13 anos? Na banheira do Gugu. Jura mesmo? Infelizmente não tem registro disso, cara. Que caralho. Esse cara não tinha limite, mano. Agora que não tem mais o Gugu. O Gugu foi mal, né? Nossa. Todo respeito. É mesmo? 13 anos ali. Acho que não podia. Não, não. Acho que hoje talvez pegasse um pouco mal. Acho que hoje ia pegar um pouquinho. Aí da Comando virou... Aí do Comando, na época do Comando eu já tava... Aí eu comecei a tocar guitarra. Aí comecei a estudar, a ouvir mais Black Sabbath, Pink Floyd. Comecei a estudar guitarra com o Eduzinho Ardanui, que é um puta guitarrista de metal do Dr. Sim. Aí eu comecei a curtir mais rock. E comecei a minha... Assim, pra tocar eu gostava de metal, Black Sabbath, Iron Maiden. Mas pra cantar a minha voz era... Eu era fanzaço do Pearl Jam. Comecei a fazer cover de Pearl Jam. Aí quando acabou com o Comando, que não virou, não vingou, eu fazia uns covers de Pearl Jam. E aí, cara, alguém falou pro empresário X, que foi o cara que lançou o Twister, até que ele chegou na porta de casa lá com o carrão, com segurança e falou, ó, eu tenho tantos milhões para levar o seu filho para investir numa banda e tal. Aí ele queria, na verdade, ele queria relançar o Comando. Tá. O cara falou, tenho, sei lá, dois milhões. Aí eu, muito folgado na época, com 15 anos de idade, achando que sabia alguma coisa, mas eu não sei de onde eu tirei essa ideia aí, mas eu falei, falei assim, pô, mas vem cá, com toda humildade do meu tamanho, você tem essa grana aí, você quer investir numa banda que não deu certo, né? Porque você não faz uma coisa, né, velho? E aí foi, eu fui o primeiro integrante do Twister, eu dei o nome da banda, e a gente começou a correr atrás dos caras, fazer teste. Você ajudou a montar a banda. É, exato. E aí ele falava assim, ó, eu entendo de mercado, ele foi o cara que trouxe o Menudo para o Brasil, o empresário é o Menudo aqui. Não tenho muitas memórias boas, agradáveis dele, mas tudo bem, depois a gente fala. Mas ele falava, ó, eu entendo de negócio e tal, mas de música eu não entendo. Então ele ainda me deixava meio que assim, como o cara que no final dava o voto, o Minerva para quem vai ficar na banda, entendeu? Tipo, ah, e aí, Sandro, você, parte técnica, ele toca bem, canta bem e tal. E aí, assim, a banda foi montando, só que tinha uma condição, todo mundo tinha que morar junto na casa dele, num convívio meio sinistro. Não podia ter celular, vida social, zero. Não podia ter namorada. Só podia transar com garota de programa. Não podia repetir a garota de programa. Isso com quantos anos, Sandro? Dos 15 aos 18. Tá. Dos 15 aos 18. Morando na casa do cara. Morando na casa do cara. Qual era o sentido dele fazer isso? Você entende hoje? Cara, hoje, assim, eu entendo, não que eu concorde. Todos toparam, apreciando. Todos toparam. Os que não toparam saíram fora. Os que não toparam, inclusive o Belut. O Belut, eu falo com ele, cara, como você foi sábio, né, velho? Foi sábio, você venceu aí pelo seu talento, não que nós não, né? Mas não precisamos passar esse perrengue. Ele falou, não, eu não vou ficar nessa pra quê? Eu quero namorar, não sei o quê. Vou deixar minha família, não sei o quê. Correu, não quis. Saiu fora. Mas a gente ficou e topou, cara. Meu, o cara vendia o sonho, velho. O cara vendia o sonho. Era um cara habilidoso, sabe? Chega com o carrão. Chega com o carrão. Vende o sucesso. Vendeu o sonho, vendeu o sucesso, né? E falava assim, vocês... Aqui, ó. Eu quero transformar vocês, assim. Ele treinava a gente pra ser o Michael Jackson. Era essa a pegada, entendeu? E a gente acreditava. A gente falava, meu... Ele falava, vocês vão ser um menudo. Ele vinha com as fotos, com os vídeos, né? Aquele show do Maracanã. Eu lembro. 80 mil pessoas. Eu lembro disso. Tipo pra caralho. O show ficou conhecido, as imagens do show. Exato, então. E aí ele vinha e ele mostrava as entrevistas. Era uma coisa... Ele treinava a gente pra ser um Rick Martin, um Luiz Miguel, um Michael Jackson. E tudo que ele colocava... Ele colocava aí os melhores professores de canto, os melhores... Fono, os melhores professores de instrumento, teatro. Fazia estrutura. Era um centro de... Era um CT, né? Um centro de treinamento, que chama, né? E como é que era morar nesse lugar pra você, assim? Cara... Eu imagino o seguinte, porra... Primeiro... Bom, me fala como é que era isso. Como é que era morar nesse lugar? Dividir tudo com os caras? E realmente transava com prostituta mesmo? Realmente transava com prostituta mesmo. E o cara que trazia as meninas? Não, então. Não era uma coisa assim. Quando lá... Lá na casa, não. Mas como a gente viajava sempre... Ah, era cada cidade num flat, não sei o quê. Pega o book, não. Tá ligado? Eu não sei se todos aproveitaram dessa maneira, mas eu aproveitei a partir dos 16. Porque eu queria namorar e eu queria... Porra, mas eu fui o único que comecei a beber, né, cara? Eu sempre quis beber. Não vou falar que... Ah, é porque eu saí de casa. Claro que facilitou, porque... Assim, ele não bebia, nenhum dos outros bebiam. A não ser um ou outro bebia um pouco e tal, mas eu arregaçava, velho. E tinha um barzão lá, aqueles Royal Salute, aqueles... Isso aí da adolescente, então? Isso aí da adolescente, é. Então, assim, eu não posso dizer que... Ah, foi por isso que eu bebi e entrei pra essa vida, que eu caí na droga. Mas com certeza facilitou bastante, porque eu não tinha a minha família. E quando eu ia pra casa dos meus pais, era sempre monitorado, velho, também, sabe? Tipo, o cara ia junto. No máximo, deixava um final de semana. E ligando lá pra saber o que tava fazendo, o que tava deixando de fazer. Porque era tudo um combinado, assim. Ó, o que a gente vive aqui, vai ficar aqui. Porque a família não pode saber que tá tendo tanto dinheiro investido, com o que que tá sendo investido, e qual a intenção disso. O que eu tô fazendo pra... Aqui, fica aqui. E a gente, assim, ó... Porque a gente queria aquela porra toda, e a gente alcançou aquela porra toda lá que ele prometeu, né? E como é que foi pra tua família, topar ou permitir isso? Então, cara... Porque com certeza agora tem gente vendo, falando assim, cara, esta merda aí aconteceu... Era um acidente anunciado, né? Exato, né? Porque tirar meu filho na adolescência, de dentro de casa, de formação de caráter, é um momento muito vulnerável, né? É, entendeu? Assim, cara, eu, assim, eu não vivo sem terapia. Não vivo sem terapia. Eu... Infelizmente, a minha mãe não faz. Aí, assim, eu falo... Mãe, depois tem... Faz, 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 né? Sabe? Eu não sei. Ela... Da parte dela, eu sinto que tem uma certa... Uma certa mágoa, assim. Mas ela não admite, saca? É, meu pai falecido. Meu pai morria de ódio, cara. Eu lembro. Que meu pai tinha. Mas ele... Mas o meu sonho era tão grande, sabe? Que eu acho que mesmo se, sei lá, se eles falassem, não, eu ia fugir, velho. Eu já era um rebelde. Algum dinheiro? Algum dinheiro pingava pra família também? Não. Assim, se precisasse, porra, vai... Minha mãe tá precisando, ajuda. Pingava. Mas, assim, nem a gente via dinheiro vivo. Não? Não. Portanto que a gente mudou. Essa história desse empresário... Eu tô contando tudo... Ele tá... Ele tá fudido, coitado. Não, você tem que... Ou você. Ou eu. Ou eu tô fudido. Posso te falar, meu irmão? Primeiro... Por isso que eu tô te agradecendo pra caralho por estar aqui. Pô, eu agradeço. Essa... Essa... A tua história, ela é muito importante. E ela não é tão incomum. Essas coisas ainda possivelmente acontecem. Não, eu digo mais. Há um ano atrás... Quando eu dei uma entrevista falando de uma parada a mais... polêmica em relação a isso... Na TV... Cara, entraram em contato comigo uns caras... Dois garotos que eram de uma banda que estavam morando nessa mesma situação na casa do cara. Olha isso, cara. E falou... Mano, o cara tá fazendo a mesma coisa com a gente, brother. Você abriu nossos olhos. Tá vendo? E os caras vazaram. Tá vendo? Tá vendo, irmão? Entendeu? É isso aí. Por isso que é bom, é bom. Eu fico feliz mesmo. E eu tô escrevendo... Assim, o primeiro livro que você... Eu trouxe pra você o Inferno Amarelo. Que, inclusive, tá vendendo aí agora por causa do... Do buchicho dos Irmãos Cravinhos. Que eu morei com eles. A gente fala com isso daqui a pouco. No livro, eu não conto. Eu não tinha maturidade. Eu estava... Eu escrevi e eu tinha 19 anos. Não tinha essa maturidade que eu tenho agora de vida. De analisar. De analisar as coisas. Entendeu? Pra analisar e saber dessa importância. Eu concordo com você. Essa importância... Eu tenho, sabe... Palestra, depoimento que eu vou. Sabe? Eu vou e conto tudo. Não é droga só. Não. Tem toda uma barada. Não é... Eu quero mesmo deixar essa mensagem. Porque é importante. Muita gente me pergunta. Fala... Ai, meu filho. Ele tá... Pareceu uma pessoa também. Quer levar ele pra morar não sei aonde. Eu acho um absurdo que alguém te culpe única e exclusivamente por tuas opções. Ainda mais naquele momento que você fez tudo isso. Sim, sim. Uma personalidade super vulnerável. Querendo sucesso. É, querendo sucesso. No momento que tá naquele lugar, era tudo, né? Porque você via na televisão e falava. Eu via na televisão. Isso é o sucesso. Isso é o sucesso, né? E aí, o que que acontecia? Durante... Porque assim, o período de... Eu fui morar lá, eu tinha 15. Mas lançou o Twister dois anos depois. A gente levou dois anos pra achar a formação da banda. E... E preparo, né? Porque assim, foi rotativa a formação. Nunca parava. Menos de três, não parava. Sempre, pelo menos três tinha na formação. Aí chegava um, saia outro, trocava. Você sempre lá. E eu sempre lá. Eu sempre lá. Aí... E de preparo, né? Rotativa, rotatividade na formação. E preparo de dança até treino de entrevista. Tudo. Tudo. Academia, dança. E... Antes de... Desculpa a gente interromper. Imagina, eu tava até perdendo o fio. Obrigado. Tudo bem. Essa coisa que você fala de morar nessa casa. Sim. Você recentemente falou publicamente que teve uns episódios de abuso. Sim. Foi com essa pessoa? Pô. É. Me ficar, meu irmão, assim, se você não quiser falar, não tem o menor problema. Porque... Eu não quero te forçar a falar absolutamente nada, entendeu? Sim. É assim, ó. Eu não digo o nome dessa pessoa. Tá bom, tá bom. Eu não digo o nome dessa pessoa até hoje. Eu deixo no ar que foi uma pessoa do manager. Tá. E por que não falar o nome da pessoa? Não, não precisa falar. Mas por quê? É porque você acha que pode dar um problema pra mim. Sim, pode dar um problema pra mim, né, cara? Entendi. Tá ótimo. Pera aí, amor. Ela é divulgada. Vem cá. Vem cá. Amor. Não tem problema. Fala pra mim. Eu não quero que fale o nome de ninguém. Não é isso. A gente evita só por uma questão judicial. Porque, de repente, ainda pode reverter uma situação que ele foi vítima. Aham. Ele, entendeu? Entendo. Tem que responder alguma coisa. Tá tudo bem. Então, vamos deixar no ar. Tá bom. Todo mundo sabe. É, mas todo mundo sabe. Porque, assim, todo mundo sabe quem... Eu fico muito puto desses caras não revelar, entendeu? Não puto contigo, mas, tipo assim, da casa desses caras não cair. Pois é. Sabe? Que puta pra mim tinha que cair a casa de todo mundo. O esquema todo devia ser muito organizado. Exatamente. Não era só esse cara. Tinha mordomo. Uma parada, assim. E o assédio eu via rolando com o mordomo, que era filho do caseiro. Sabe? Ele assediava... Quem chegava lá eu via. E ele me assediou desde os 15 anos. E o que aconteceu? Ele tentou me assediar desde os 15 anos. Aí eu vinha com o papo. Mas você é como um pai pra mim e tal. E nunca rolou. Mas, cara, rolou... Foi um fato isolado o abuso. Eu falo pra você como foi. Porque foi muito escroto. Foi muito escroto. Porque, assim, dos 15 aos 17, montando a banda. E ele investindo. Ele realmente gastou os tubos lá. Dois milhões. Mas não sei quanto ele ganhou depois. Ele recuperou a grana dele. Claro. Entendeu? Foda-se também. Senão recuperou o pau no cu dele. Aí, olha só. Como ele foi sujo. Eu tinha 17 anos. Foi quando a gravadora assinou o contrato. Abriu. Assinou o contrato pra gente. E entregou o contrato pra cada integrante. Dizendo que eles iam investir mais tantos milhões. E fazer a gravação, a superprodução. Gravamos em Los Angeles, tudo. Os caras falando quanto eles iam investir. O que eles iam fazer. Só faltava cada integrante assinar. Aí, o cara pega ele e tá com os contratos. Aí, ele chega com os cinco contratos, assim. Todos assinados, menos o meu. Bateu na minha porta. Então, chegou a hora de pagar o preço. Você quer ser o líder da banda? Ou você quer assistir o sucesso da banda pela televisão? Veio de 60 anos. Filha da puta. Falei, é mesmo, velho. É isso mesmo? Então, tô aqui nessa porra desde o começo. E vai ser... É isso? Você é assim, escroto? Tá bom, beleza. Demorou. Quero camisinha, whisky, cocaína, telefilme pornô. E vou plantar o nabo aí. E aí, foi isso. E, cara, escroto. Aí, no dia seguinte, eu falei, ó. Eu quero ir agora, eu vou transar com uma... Eu não tinha transado ainda. Eu era virgem. Eu era virgem. Essa parada das garotas de programa, eu falei. Rolavam, mas eu ainda não tinha. Rolavam os que eram mais velhos do que eu. Depois, daí, eu comecei. Entendeu? Tua primeira experiência sexual, então, foi nesse caso de abuso. E aí, no dia seguinte, eu falei, ó. Eu quero ir num puteiro. Eu quero comer uma mulher. Eu nem sei qual é que é. Eu sempre me masturbei vendo mulher. Mas eu nunca transei, né? Então... E a tua cabeça nesse momento, cara? De viver isso na hora? Como é que foi na tua cabeça topar isso? Pois é, então. E demorou, cara. Tô falando isso, hoje eu falo com essa naturalidade. Ainda nem tanta, porque vai chegar uma hora que eu vou falar o nome dele. Assim, todo mundo conhece, sabe quem foi, entendeu? Mas eu deixo aberto, que pode ter uma outra pessoa nos empresários. Não era só um ali. Enfim. Mas eu demorei muito tempo pra falar disso. Sei lá, eu tinha 17. Eu vim falar depois dos 30, 32. Tô com 38. E eu tenho certeza que muita gente viveu isso também, que nunca vai falar, né, cara? Gente conhecida, gente conhecida. Com certeza. Com certeza, com certeza. E assim, quando eu fui, mesmo com a minha imaturidade, com a minha idade, eu já sabia que era escrota a parada da televisão. Eu lembro de uma cena quando eu tinha 8 anos de idade, cara. Eu não sou da época do Chacrinha, mas, cara, seguiu, segue, né? Ainda é. Por mais que a TV agora segue a política, mas, né? Graças a... Ainda bem, né? Que esses cuidados, igual, não tem a banheira do Hugo com moleque de 13 anos, né? Mas, cara, lembro que como se fosse hoje, eu tinha 8 anos. O meu pai que me levava, mas... A mim acompanhava nos programas, ele me levou num programa da Mara Maravilha. Na época era no SBT. Aí, cara, o olho do meu pai é vermelho, pegando fogo, achei que ele ia bater no cara. Chegou um... Tinha um produtor dela, chamava Coração. Coração era um homossexual bem caricato, né? Com um coração lantejoulas aqui, todo tal, saltitante. Aí, eu tinha 8 anos. Aí, eu cheguei de cabelinho e tal, comprido, terninho, né? Aí, ele chegou pro meu pai, ai, você que é meu sogrão. Quer dizer, então, mano, já sabia que a... Negócio... Pô, falar pro sogro, uma criança, né? É. Então, assim... Não tinha limite nenhum. Não tinha limite nenhum, né? Eu sabia que era sujo e que tinha, mas... Eu fui, mas não tinha essa maturidade pra dizer, ah, eu vou. Mas aos 17... Mas nem teu pai conseguiu ver isso também, cara? Não, não. Porque tava ali. Então, mas aí, quando... Nesses dois anos, nessa lacuna aí, a gente não via. E quando a gente ia, a gente não contava. Se eu tivesse contado também pro meu pai que o cara tentava me assediar, né? Ou eu tivesse me manifestado pra alguém, sei lá, né? Judicialmente, ou pro meu irmão mais velho, pro amigo. Mas não. O cara fazia tanta gente de cabresto que a gente obedecia. Te faz bem contar essas coisas, Sandro? Faz, cara. É um grito. É? É um grito pra galera. É um grito pra galera. Te faz bem contar. Você sofreu um episódio de abuso. Admitir isso é um bagulho pesado. Sim. E muita gente vive isso também. Mas contar pra você é libertador. É libertador porque ficou muito tempo guardado, sabe? Isso dentro de mim. Claro que tem questões, é isso. Falar de terapia de novo, porque, cara, é importantíssimo pra mim. Eu não vivo sem, né? Tenho as minhas questões, todas nós temos, claro. E assim, cada vez mais eu ligo e eu pensando nisso, isso tem muito a ver, assim, essa coisa que eu falo muito, assim. Ele sempre falava, uma hora você vai ter que pagar o preço. Vai ter que pagar o preço, pagar o preço. Cara, e muitos preços que hoje eu falo não. Pô, outro dia eu fui na... Pode falar, né, no programa? Não precisa, né, falar novas. Não, não, não. Não precisa falar. Não precisa falar os nomes. Isso vai te complicar, não fala. É, melhor não. Não, mas olha assim, eu tô dizendo isso porque, assim, por muito tempo essa coisa de aceitar tudo, a qualquer preço, me fodeu para um caralho, entendeu? E não tô falando de droga, de coisa. Claro, tem uma relação, né? Mas eu tô falando de, assim, na vida artística, qualquer programa batia na minha porta e falava, pô, Sander, vem aqui, vou fazer uma pauta boa aqui pra você falar. Chegava lá e falava o que eles quisessem, que o assunto meu, que o meu tema aqui, a minha história é polêmica, eu sei. Mas, pô, eu não tinha, eu aceitava qualquer coisa. Aí chega lá, igual, pô, outro dia no programa, viu que eu tava fazendo as marmitas, né, que são congelados, não tem problema falar, são marmitas, são marmitas, eu cozinho e vendo. Sim. Pô, inclusive ganhei um risotinho aqui que vai ser detonado daqui a pouco. Aí falou, ah, vem fazer, nossa, que legal, você tá bem, né, a gente viu que você tá bem. Problemas da tarde, da TV aberta. Aí, vem, vamos fazer uma pauta, você grava um vídeo? Gravo, pô, obrigado, né? Aí gravei o vídeo lá de casa, mostrando, eu cozinhando e tal, achando que iam falar, pô, o cara tá bem, tá limpo, tá trabalhando, tá vendendo. Aí falam, como que é? Bota no GC ali. Sander, à beira do despejo, sobrevive vendendo marmitas para não ser despejado. Minha casa é própria, velho. Entendeu? Gente da puta, nem pra olhar o contrato da compra do imóvel do cara. Meu, pô, nem, meu, velho. Pô, pelo menos pergunta se essa casa é dele. Se essa casa é própria, né, velho? Aí, sabe, então... Eu entendo, eu entendo. Entende? É o vício da exposição, meu irmão. Isso é um negócio dificílimo de quebrar. Você vive disso, é difícil? Exato, entendeu? Por isso que eu te falo. Essa coisa do pagar o preço é libertadora, porque tem a ver com essa linha que eu consigo... Preciso estar sereno, preciso estar limpo. Porque também quando eu tô lá, tava louco, tava usando droga, fazendo merda, aí qualquer coisa era melhor do que aquela merda, né? Da droga. Mas mesmo assim, só ia afundando e cavando pra própria cova. Você vira personagem do que você quer, né? Exatamente. Do que te colocam, né? Do que te colocam, né? Então, aí, essa semana, agora, eu tô conseguindo... Não, não quero isso. Não. Você vai... Pra eu falar do abuso mesmo, esses dias. Num programa da tarde também. Ah, porque falaram, que saiu aqui. Você não quer falar, mas... Só que você... Só que a gente não tá podendo fazer a matéria aqui. Você vai gravar... A gente manda as perguntas, você grava? E manda. Falei... Hum... Obrigado. Se fosse pra ir, com direito de resposta... Eu vou gravar, vocês vão colocar o que vocês quiserem. E vou ficar... É isso mesmo, né? Pois é. Então, eu consigo falar não pensando nisso que eu aprendi lá. Que eu paguei o preço, que era qualquer preço. Esses lugares não são os melhores pra você falar esse tipo de coisa, irmão? Não, não são, cara. Porque você é editado e é cortado. Eu agradeço, de verdade. Isso aqui é uma hora, uma hora e meia de conversa. A gente fala de volta. Isso aqui não vai ser cortado em nada. Legal. Eu agradeço. Porque, assim, eu posso falar... Aqui você, pô... Conversando com você, é uma confiança, entendeu? E eu agradeço a oportunidade de falar. Você todo... Você, desde o começo, perguntou. Ó, o que você quer falar? Fica à vontade. Você quer falar assim, assado? Não tem absolutamente pressão nenhuma. Porque realmente é um assunto delicado. E seis meses atrás, ou um ano atrás, eu estava falando pra qualquer um. Entendeu? E aí distorce tudo. Mas, de qualquer forma, foi importante falar pra você. Sim, sim, sim. Pra tirar isso do peito. E com aquilo que você falou que é importantíssimo. Que chegue a minha mensagem. Não é só... Eu não quero levar mensagem pro moleque de 13 anos que tá pra evitar de usar droga. É pra mandar mensagem pra mãe do moleque que sonha que o moleque seja um artista e apareça uns urubus desse aí também, né? Existe ainda até hoje, meu irmão. Ah, pra caralho. Daí, vamos lá. Nossa cronologia. Tamo na banda, sofremos esse episódio. Como é que isso afetou tua cabeça pra seguir tua vida, irmão? Cara, aí eu comecei a me anestesiar, velho. Pra caralho. Eu já conhecia algumas drogas. Você já tinha experimentado o que, assim, né? Eu já tinha experimentado solvente. Ah, 13 anos, né, cara? Antes de ir pra lá, eu tinha tiner, solvente, cola, né? Um licorzinho. Eu comecei a beber mesmo lá, com 15 anos, que tinha o barzão todo bonito dele. Eu bebia pra caralho e fumava maconha, porque a casa era muito grande e, assim, nas vezes que eu ia pra minha casa, eu pegava no meu bairro que eu conhecia e levava pra lá. E lá eu ficava fumando, ninguém via, né? Mas eu bebia bastante, todo mundo via lá, sabe? Tanto que eu acho que... Eu acho não. Foi a primeira vez que eu fui num psiquiatra, foi pra ser diagnosticado como alcoólatra. Depois, outras drogas, né? Isso cedinho ainda. Isso cedinho, isso com 21, depois da prisão. É, cara. Mas as drogas, cara... E primeiro, lá também eu tomava LSD. Cocaína, acho que eu não cheguei a usar lá, experimentei. Mas eu levava, porque assim, quando eu vinha pra cá, eu ainda não era um usuário, não era um dependente, né? Então eu conseguia guardar a droga aí. Eu conseguia fazer um uso recreativo, né? Então eu levava uma cota de maconha e fumava, levava uns quatro ácido e tomava de vez em quando. Ficava louco. Mas quando começou a rotina de banda, que aí eu comecei a usar cocaína com frequência e as outras drogas. A minha preferida era o êxtase. Foi quando eu fui preso, foi por conta do êxtase do LSD. O que eu mais usava eram essas. E, cara... E você sentia que o uso dessas drogas era pra esquecer um pouco o episódio? Não sei se o episódio... Eram várias coisas. Porque assim, sabe o que tinha também, Rafa? Cara, eu queria aquele gosto da fama. Puta, mas eu queria estar tocando uma música que eu já compunha, sabe? Eu sabia que não ia ser a música que eu queria. Eu sabia que ia ser uma boy band, mas não queria ser uma boy band, tá ligado? Eu queria ser... Sei lá. Minha verba é do rock. Hoje é mais jazz, tô ficando mais velho e tal. Mas na época eu queria, pô... Eu curtia Pearl Jam, eu queria fazer... Tanto que eu tocava as Pearl Jam no show do Twister, né? Mas eu tinha uma coisa assim... Puta, eu queria estar tocando rock and roll, tocando minha música. Mas vai chegar, né? Eu pensava assim, tô investindo aqui, vai... Daqui a pouco eu vou ter o espaço pra eu mostrar o que eu quero e tal, né? Então, muitas vezes eu fazia um show lotadaço, velho. Dez mil, quinze mil pessoas. Caralho! E ia pro hotel na Mó Solidão. Chamava três garotas de programa pra ficar usando droga. Nem transava pra ficar usando droga, falando... Filosofando, falando merda, entendeu? Falando, tocando no meu violão, alugando a orelha das minas. Pô, ouve isso aqui que eu fiz, né? Foda! O quão frustrado é o cara profissionalmente que chama as putas pra ouvir. As putas pra ouvir. Pois é. E, assim, aí a droga começou a preencher esse vazio, né? E só eu usava. E aí, cara, assim, o que impedia, o que demorou, o que atrasou, posso dizer assim, retardou esse meu mergulho no fundo do poço, foi a rotina e a agenda que era muito, muito lotada do Twister. Era todo dia, todo dia, todo dia. Rolou uma fuga, depois tem que falar, a gente fugiu, né? Vou falar aqui. Por que que aconteceu? Esse empresário, ele lançou a gente. E a gente, depois de um ano que lançou a banda, tava com 18, a gente não recebia dinheiro. Nem sabia, não tinha prestação de conta. Por exemplo, podia comprar a guitarra. Falar, eu quero essa guitarra. Quanto é? 10 mil. Tá, toma o cheque. A gente não tinha grana. Aí, pô, minha mãe tá precisando de dois mil. Ele dava, mandava levar. Entendeu? Mas não sabia quanto entrava e quanto devia. Então, podia comprar as coisas. Chegava no hotel, ah, vamos lá no Foton, no Ribeirão Preto, nos nossos de luxo ali. É, vá, chama o burro. Ah, eu pago. É mil? Tá bom, vá, não sei o quê. Mas não tinha um pagamento pra vocês? Não tinha um pagamento. Não sabia quanto entrou. Não sei quanto entrou. Não sei quanto saiu. Não sei. Lomou um show pra 15 mil pessoas, irmão. Então, pois é. É muito dinheiro rolando. Muito. Aí, o que a gente fez? A gente tentou sair de maneira legal, né? Rescindir o contrato. A gente contou com um advogado, com um advogado. E ele falou, meu, o que vocês assinaram aqui? Vocês estão loucos? Não tem como. A não ser que vocês paguem um milhão, um milhão e meio de reais pro cara. Cada um, né? De multa. Aí, a gente fugiu da casa dele. Uma fuga cinematográfica. Tá lá no livro. Jura mesmo, cara? Jura, cara. Vocês tudo junto? A gente tudo junto. A gente pegou o que dava pra carregar. O mínimo de instrumento, o mínimo de roupa que dava. A gente já tava morando lá, sei lá, dois anos e meio. Mas então você se sentia preso a ponto de não conseguir sair. A ponto de não conseguir sair. Mas como? Se o cara chaveava as portas e tal? Chaveava as portas e era super seguro. Era um condomínio de... Um clube de campo, bem afastado. Vocês viviam trancafiados, então? Era um cárcere privado, praticamente. Caralho, irmão. Tanto que, depois disso, que a gente fugiu, o empresário chapou, foi atrás, processou e... sei lá o que ele falou. E aí tinha um BO de um dos integrantes que abriu o BO de cárcere privado. Aí o advogado dele falou, ó, é melhor você não falar nada, não querer cobrar dos caras pelo... Ele queria cobrar a multa nossa pra incindir legalmente. Falou, meu, é melhor você ficar quietinho, piano, porque o cara abriu um processo de cárcere privado. Aí o que aconteceu? Pra esfriar pros dois lados, o BO do cárcere privado o cara tirou e ele tirou também. E aí cada um seguiu o seu caminho. E acabou a banda. Não, aí a gente seguiu com outro empresário, mas andamos, tivemos que andar uns dois quilômetros e meio na estrada de terra, que a gente tinha combinado com outro empresário que ia pegar a gente no meio da estrada. Carregando as coisas, velho, doideira. Levei um monte de CD, era louco os meus CD, levei mais CD que roupa. Você tá brincando? É, foi muito doido essa noite. Mas pulou da mão de um pra mão do outro já? Não, mas aí na mão do outro já, sem conhecer muito, indicação da gravadora que a gente conhecia, confiava nos caras da gravadora, os caras perceberam que a gente conseguiu passar pra eles esse sufoco que a gente tava passando. Na época o Maynard deu uma força, que era o Marcos Maynard, falou, meu, tem um empresário tal, vocês tão na mão desse cara aí, vocês tinham que ter falado antes, o cara deu uma força, sabe? Então a gente foi, confiou e realmente foi ótimo. Só que na parte de, na parte, como se diz, humana, melhorou muito. Mas na parte, o cara, o empresário novo, não era um puta cara que manjava igual o outro, mas ótimo, beleza, porque a banda já tinha o nome consolidado. Diminuiu bastante os shows, mas aí cada um foi morar, tinha sua vida social, cada um tinha seu apartamento, tinha seu canto, fazia suas coisas. Aí eu comecei a usar mais droga, mas eu me afundei mesmo na droga, foi quando acabou a banda. Acabou a banda quando quebrou a gravadora, na época era Abril Music, que fechou, né? Abriu e fechou, assim como muitas faliram, quando entrou o YouTube primeiro, né? Depois as plataformas. Cara, aí quando quebrou a gravadora e acabou a banda... E era o sonho indo pro saco, assim, você sentia? Era o sonho, eu não sentia muito, cara. Eu achei assim, na minha cabeça, eu achava que eu ia... Não, agora é a hora que eu vou... Agora eu vou conseguir fazer minha banda. Eu, né, vou tocar minhas músicas. Aí, mas aí fodeu, porque eu comecei a achar que eu era o Kurt Cobain, tá ligado? Porque não tinha mais agenda, não tinha agenda pra cumprir, né? Porra, antes eu ia na... Eu terminava um show meia-noite em São Paulo, começava a balada, sete horas da manhã eu tava brincando com o Melocotão lá na Liana e os dedinhos, virado. Capo chapado. Maquiagem, assim, ó. Ai, caralho. Tinha os Melocotão. Que vida louca, irmão. Então, cara, aí eu falei, mas eu comecei, puta, agora é rock and roll, morando sozinho, eu vou... Aí eu queria lançar a minha banda, que seria o nome da banda, seria Mecamorfose, né, seria. E aí comecei a escrever, mas aí, cara, droga pra cacete. Rave, aí comecei em todas as raves direto, assim, eu tomava muito, cara, eu tomava bastante, assim, eu saía com 10, 20 comprimidos de êxtase e tomava em 48 horas. Então, eu gastei muitas vidas, Rafinha, muitas. Porra, imagina, cara. Muitas, muitas. Psicologicamente, fisicamente, não tô falando aqui, não é nenhum orgulho, né, não é nenhum troféu, não me vanglorio disso de forma alguma, nem das coisas boas, nem das coisas ruins, acho que o que importa é esse papo aqui, só... Pra mim existe o agora, só. Cara, eu entendo que você não quer culpar ninguém, porque você sente, eu vejo isso, você fica titubeando, tipo, as opções foram minhas, fui eu que fiz, mas... Sim, sim. Mas olha a construção disso, cara, moleque de 13 anos, super vulnerável, que vai pra casa de um empresário, que sofre abuso, que é pirado no sucesso, que provavelmente tinha essa apiração alimentada por esse sujeito diariamente. Diariamente, é. Então, assim, no momento que você tá construindo a tua personalidade, ter essa vivência, só o fato de você tá aqui já é uma puta vitória. Pô, valeu, é isso. Não, é um negócio. Então, é o que eu penso, assim, e assim, demorou muito tempo que aconteceu... Falar da prisão, tamo chegando na prisão. Isso, mas é quando que rolou o negócio da... Então, a banda... E por quê? Então, aí eu fiquei sem banda, sem twister. Quantos anos? Não, não chegou a um ano. Não, quantos anos você tinha? Eu tinha 19. 19, tá bom. Tinha 19, é. Foi uns seis meses de férias e escrevendo música pra caramba em casa e saindo rave, festa eletrônica, me drogando pra cacete e, cara, eu comprava de cem, eu comprava, não ficava indo comprar, né, meu? O que eu mais tomava era êxtase de LSD. Eu comprava cem comprimidos e cem micropontos e deixava em casa, ia tomando. Aí teve um dia que era, vou falar do dia fatídico, né? Teve um dia que era o aniversário de um amigo meu, de infância, e aí a gente ia pra uma rave no interior, antes a gente foi fazer um aquecimento num pub e nos jardins, e só eu da galera da mesa ali, era que usava cocaína na época, eu fiquei entrando e saindo no banheiro, mas eu levei dez comprimidos de êxtase e dez micropontos de LSD pra ir pra rave depois. Então eu tava com tudo isso no bolso e com dois papéis de cocaína, que eu fiquei entrando e saindo do bar, entrando e saindo do banheiro do bar, né? Aí subiu dois brutamontos lá no segundo, em cima, no biombo, assim, e eu super... Os caras ainda, né, caiu a casa, caiu a casa, mas eles estavam uniformizados, né? Roupa de segurança do bar, eu falei, ah, caiu a casa, né? Os caras vão me pôr pra fora, né? Aí eu podia, era só ter jogado fora tudo, tava aberto o vaso, ainda cheirei na frente dos caras, assim, Ah, eu achava que também tinha essa, né? Tipo, ah, nada vai... Sou famosinho, sou um twister. Coi de merda, sou um twister, um popstar. Então, rolou, não posso dizer que não rolou isso. E aí os caras ali já tinham... Aí na hora, meu, ainda cheirei na frente dos caras, puta, nem pra jogar fora as drogas. Aí abri a porta, ainda abri, os caras me grudaram de cada lado, desceram a escada, já tinha umas quatro viaturas da polícia militar na porta do bar, tinham chamado, já tinha assessor de imprensa, policial militar, ela me fez dar autógrafo ao chamado, filho da puta. Caralho. Mas aí, a quantidade de droga que você tinha era mais do que pra um usuário comum, é isso? É. Você foi enquadrado como tráfico? Fui enquadrado como tráfico, fui condenado como traficante, quatro anos e meio. Você consumia tanta droga que era considerado tráfico, que você andava pra cima e pra baixo, é isso? Então, mas ainda bem que não foram em casa, né? Porque eu ia encontrar mais 90 de cada. Pegaram com uns 10 de cada. Dei um jeito com um amigo meu, falei, meu, joga fora. A minha advogada não podia falar isso também. E eu vou te falar uma coisa também, se no final você achar que a corta é aquela parte, é editada aqui. A gente tira também, sem problema. Mas é que tudo isso eu falo no meu livro também, amor. É que depois vai passar no crivo dela o livro novo. Me fala, eu posso... Entendeu? Fica tudo tranquilo. Não, fica tranquilo. Se você ouviu alguma coisa, fala ótimo. Eu é que vou tomar as broncas depois. Porque por 15 anos você já prescreveu, entendeu? Ah, entendi. Acho que já prescreveu, né? É. Jorra, faz tempo já. Mas aí você... E aí você ficou quanto tempo? Fiquei dois anos. Dois anos. Dois anos, fechado. Foi a tua condenação? Foi de dois anos, é isso? Não, de quatro. Foi de quatro e meio. Aí o que aconteceu? Por que eu saí antes? Porque eu apelei. Ele apelou. Aí na apelação, o tribunal desqualificou o tráfico e aceitou ele como usuário. Usuário. E aí já tinha prescrito... Já tinha cumprido pelo... Não, já estava prescrito... Prescrito. A pena de usuário. De usuário. Entendi. Ah, então foi isso, é. Entendi. E, cara... Eu vou contar aqui, porque assim... Outra coisa que eu também estou desmistificando. Como o meu livro está voltando a vender, o Inferno Amarelo, né? Por conta dos irmãos Cravinhos. Eu morei com os irmãos Cravinhos, né? Então, pois é, cara. Quando eu cheguei lá, meu... Eles já estavam lá? Eles já estavam lá, né? E eu estava tão assustado que eu nem demorei para me ligar quem era, o que era o crime. Eu estava morrendo de medo, né? Eu achava, meu, eu não vou sobreviver, eu vou me matar. Ah, eu sei lá, cadeia, caralho, fodeu, né? Então, nem demorei até me situar, né? Mas logo eu fui morar na cela deles, na mesma cela. Que na época eu morava só um, o mais novo, o Daniel, né? Depois veio o mais velho. Mas aí eu lembro, velho, caralho, mano... Mas era só você e eles? Não, não, eram vários. A cela, não. Uma cela que foi projetada para três presos, com três camas, a gente chegou a dividir em 16, cara. Ah, isso aqui é a cela, velho. Nossa. Daqui ali, ó, é isso aqui. Três camas, três pedras, chegamos a dividir em 16. Teve épocas que tinha cinco. E como é o convívio nesse ambiente, assim, cara? Puta, mano, foi o lugar que eu vi mais... Cara, violência gratuita, crueldade, mano. Assim, eu vi umas cenas mais violentas da minha vida, assim, de... Puta, primeiro... Quando é, assim... Estuprador apanha todo dia, velho. Estuprador, os caras falam... Não, se fode. Os caras se fodem mesmo. Mas tem uma cena, velho, que eu não esqueço, que quando chegou um cara, ele tinha sido... Ele era um... Devia ter, sei lá, uns 25 anos, acusado de ter matado o bebê de três meses. Aí, mano, quando ele chegou, ele apanhou dos funcionários, assim, de ficar enfermeiro do lado, pra, mano, batia, batia, e tacava a geladeira em cima do cara, paulada e paulada, não sei o que. Enfermeiro vinha, aplicava, pra ele acordar, convulsionava, aplicava, meu, cena de ditadura, sabe? De... De... Nossa. E o cara acordava, voltava, pra continuar apanhando. Aí, passava pra ala dos presos, aí, a ripa dos presos, é pimenta no cabo de vassoura pra enfiar no boga. Pesado, pesado, mano. Foda. E você nunca achei... E eu vendo isso ali, ao vivo, falei, caralho... Eu não podia chorar, né, velho? Não podia chorar. Tava ali, porque eu tava ali... Isso, inclusive, são cenas que te colocam ali, a prisão coloca... Uma vez eu tive que bater num cara, a primeira vez que eu botei um soco na cara foi lá. Depois eu te conto. Mas, é... Você... Os que tão lá, tem que mostrar que... Não, tá certo, né? Tipo, o cara não pode matar o bebê, o filho, né? Então, é... Isso foi muito pesado pra mim. Aí, olha só o que aconteceu. Eu falo disso porque eu falo no meu livro, dessa cena que marcou muito. Dez dias depois, pegaram a esposa do cara. Foi provado por A e mais B que a esposa tinha matado o bebê e forjado pro cara. E forjou tudo e foi provado, mano. Mano, o cara não morreu não sei como, velho. E assim, olha, eu falo isso, lembro dessas cenas assim que eu falei e me... Eu materializei a cena. Pesado, pesado. Essa e outras, né? Mas aí eu ia falar dos... E pra você nunca sobrou nada? Pra mim? Te deram uns tapas, nada? Não, uma vez só que os caras falaram assim, no dia de visita, né? O preso de... Todo mundo, cabeça pra parede, não pode olhar a mulher de ninguém, né? Porque senão é paulado. Depois da visita, os caras chamam de segunda-feira sem lei. Porque tem a... Domingo é a visita, segunda-feira sem lei. Porque é... Todo mundo, os caras vão... Os faxina, né? Que são os... Os caras que mandam, né? Eles vêm, todo mundo vai reclamar pros faxinas, que são os presos mais antigos. Fala, ó, tal, não sei o que, roubou não sei o que, o fulano olhou pra mulher do outro, não sei o que. Aí fica uma roda no pátio. Aí todo mundo vai, esse aqui fez isso, joga um julgamento dos presos. E pau no gato. Aí teve um dia que chegaram pra mim e falaram assim, ó... Os caras me chamavam de twist, né? Ô, twist. Twist com U, né? Twist. Twist. Com U no meio e I no final. Ô, twist, a fita é o seguinte, ó. Eles falam assim, a fita é o seguinte, ó, dois pontos. Eles falam... Dois pontos. Tem pontuação. Tem pontuação. Ô, twist, a fita é o seguinte, ó, dois pontos. É... Aí, o maluco ali, o fulano... Ficou secando a bunda da sua esposa, entendeu? Você vai ter que cobrar o maluco aqui. Falei, não, não, nem vi, mano. Ah, puta, não era nem você que tinha olhado a bunda. Tinha olhado a bunda? E a olhada é da minha. Entendi. Fala, foda. Ô, pezão, o cara... Ô, pezão, o cara tinha... Tinha uma chacina de oito pessoas, né? O cara matou oito. Era o faxino. Ô, pezão, firmeza. Que firmeza tu isso? Tá louco, mano? Bagulho não é assim, não. Bagulho é cadeia, já. Bagulho é cadeia. Se você falar que... Não tem essa, não, mano. O cara desrespeitou o seu esposo. Falei, mas eu nem vi. Falei, não, mas ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. Não viram? Os caras... Agora você vai ter que cobrar ele, mano. Mas não... Se liga, mano. Senão nós que vai cobrar você. Porque senão a cadeia desanda, entendeu? Aí eu falei... Tá bom. Aí eu falei... Então, mano, você olhou pra bunda da minha mulher, então... Aí eu falo assim... Puta, o cara já tava sabendo. Eu tive que dar um soco. Aí depois eu levei um band-aid, velho. Era uma mãozinha na cadeia. Não era um lugar pra ti lá. Não era. Ou twist, não era um lugar pra ti, twist. Não era, ufa. Aí quando eu cheguei na cela do Daniel Cravinhos, os caras falaram... É um band-aid, porque... Cena ridícula. Ai, cara. Como é que era o negócio de dividir a cela com os irmãos Cravinhos? Quando eu cheguei lá, os caras falaram... Ô, twist, descola um capacete, né? Eu falei, por quê? Porque você vai morar com os cravinhos. Ele mata a paulada. Falaram isso, né? Não é covid, não. Não, tudo bem. É crônico. E era a mesma... A mesma cela que vivia com você. Os dois, irmãos? Os dois. Primeiro um e depois o outro. A gente morou na mesma cela. Depois veio outro famoso também. Os caras falavam que a nossa... Ô, obrigado. Os caras falavam que a cela era a casa dos artistas. Ah, é? Tem isso? Teve um outro preso que deu buchicho também. Aquele... O Gai, o Gil Greco. Aham, aham. Mas aí você chegou a conversar com os cravinhos lá e tal? Bastante, bastante. A gente ficou, cara... Bom, uma que assim... Independente do BO, todo mundo tá na mesma merda lá, né, velho? E assim, não tem essa. A não ser, assim, estuprador, que não tem... Estuprador não é aceito no convívio. Então, os caras vivem só entre eles, ninguém... Os caras só apanham. Agora, tirando o estupro, o todo preso é tudo igual, velho. E assim, não dá pra... Não dá pra dizer o que a gente ouve lá, não dá pra dizer. Porque tem muitos que falam que são inocentes, mas eu acho que a maioria diz que aumenta. A maioria aumenta o BO, sabe? A maioria fala que matou dois, mas nem matou. Só roubou. Só pra lá dentro ter alguma moral. Só pra lá dentro ter alguma moral. Tem muito isso. Então, a gente... É tudo mais um número mesmo. É mais um número. E o que faz o seu convívio? É o seu... Os caras chamam de proceder, né? Tem que ter proceder tudo isso. Mas é o quê? É o respeito que você constrói de um pro outro lá pra ter o melhor convívio necessário. É o mínimo de convívio que possa sobreviver lá dentro. Então... E aí, como a gente vivia na mesma cela de... Quantos metros tem aqui? Quatro. Quatro. Entendeu? Na mesma cela, a gente... Intimidade. Falamos de intimidades, da vida, enfim. E não tem como. Assim como eu contei da minha também. Os caras da dele... E contaram das versões... Da versão da parte deles, né? Que, inclusive, eu assisti o filme. Não sei se você viu. Eu vi o da versão deles. Da versão deles? O dela não vi ainda. É... A versão deles é a que ele conta, né? A que ele contava era essa versão. Que ela manipulava e queria matar o pai. Porque o pai era aquele cara horrível. E queria a morte do pai. Pra viver um sonho com ele e tal. Nunca falou que tinha interesse em grana. Não sei. Não dá pra saber, né, mano? Tem até um ditado jurista que fala... Batido pra cacete. Mas é bem isso. Sempre terão... Existirão três verdades. A minha, a sua e a verdadeira. Então, cara. A gente ouve lá. Ouve de tudo. Mas... Como é que era pras pessoas ao redor conviverem com presos famosos, assim. Tipo vocês. Cara... A minha... Tinha uma coisa... Tinha alguma relação um pouco diferente com o resto? É... Não posso dizer que não, velho. Porque, assim... É... Pô, eu fiquei preso. Mas eu levava... Eu levei até o Fantástico lá, né? Então, tinha essa parte também. Eu continuei na mídia. Preso, né? Então, foi programa de TV. Filmar. Ah... Teve um programa que fez uma matéria. E entrou e conseguiram autorização de filmar os presos. Aí os caras ficaram tudo empolgados. Alguns não quiseram aparecer. Mas os que quiseram aparecer falaram dando depoimento. Ficaram felizes. Porque falar... Aparecer na TV... Ô, mano. Tu isso te vai pôr nós na tela, mano. Então... Isso te ajudava lá dentro? Isso me ajudava lá dentro, assim. Eu sempre fui esse cara, assim... Porra... Assim. Eu era lá também. E... Eu cantava de tudo lá pros caras. Os caras... Pô, eu era o menestrel, né, velho? Eu tinha o violão. Eu escrevia. Os caras pediam pra eu escrever. Carta, eu escrevia. Às vezes o cara não sabia escrever. Eu escrevia. Ou, às vezes, o cara sabia escrever, mas ele não tinha... Ele queria uma poesia. Aí eu escrevia e o cara copiava pra mandar pra esposa, né? Então eu fazia essas coisas, assim. Então... Eu sempre tive um convívio muito bom. Quando eu fui embora, teve preso que chorou, mano. E eu... Aí apanhou do faxina. Aí apanhou... Tem que ter esse negócio de chorar aí. Não, vai chorar, é, mano. Vai desandar a cadeia. Vai desandar a cadeia. Exato. Então... Quanto tempo deu todo, cara? A pena? Foi dois anos? Foi um ano e dez. Um ano e dez. Um pouquinho menos. É muito tempo, irmão. É muito, né? Pode parecer que, pra quem não é, imagina você aí um ano e dez longe de tudo. De tudo, é. Porque consumia a droga ainda. Não era nem porque vendia, porque consumia. É. E aí, ó. Quando eu comecei falando... Bom, você falou disso, que eu lembrei. O que que eu ia dizer? Eu comecei falando que eu ia... Que eu agora estou desmistificando. Sabe, Rafa? Uma coisa também que eu tô... Que faz parte da... Não só do meu tratamento, mas... Pra eu viver como eu tô bem agora, assim. De saúde mental, velho, assim. É... Mentira, cara. Minha vida foi uma grande mentira. Desde o Twister. Desde antes do Twister. É. Um molequinho cantando na TV. Cantando a música que não gostava. Aí, no Twister, vivendo uma coisa. Mô, uma vida de mentira. Vida de TV. Pô, de... Que fazia um show lotado, mas aí ficava na... Puta, um hotel se drogando depois. Que merda. Né? Porra. Então, eu tô numa... Aí, quando eu fui preso, eu também... O livro que tá... Que é o Inferno Amarelo. Eu não... O que tá lá não tem... Não é mentira. Tá? É um depoimento, inclusive, muito visceral, espontâneo, que eu escrevi lá. Né? Só que eu não conto que... É... Eu tinha medo de dizer o que eu via lá. Principalmente de suborno. De droga que entrava. A quantidade de droga que entrava na cadeia. E a quantidade de droga que eu comecei a usar na cadeia. Eu me viciei em cocaína na cadeia. Porque eu passei a usar todos os dias. Só que no livro, eu falo assim... Bom, agora eu tenho medo e asco das drogas e eu... Já que não tem aqui, eu não vou usar. Só que, na verdade, cara... Quando eu saí de lá, eu tava completamente viciado em cocaína. Você saiu bem louco. Bem louco. Bem louco. Pensa no bem louco. Demorei. Passei por quatro internações até hoje. Todas voluntárias, mas... Fases melhores e piores. Mas o que tá mais me fazendo bem é esse processo de que eu tô... Agora eu tô escrevendo o segundo livro. Que eu desmistifico isso. Que eu... Principalmente isso. E também falo esse grito de libertador aí. Do abuso e dessa parada toda. E dessa coisa que é a mentira. O quão pesado, né? Porque até um outro dia... A última internação que eu tive, que foi recente... Que eu tô limpo há 70 dias sem nenhum... Nem um Dorflex. Nada. Ótimo, ótimo. Nada, nada. Nada. Mas antes de... Eu me internei por 45 dias. Agora é isso, então? Foi. Foi. Antes dos 70. Aí eu, assim... Pô, e agora, né? De novo. Vou internar. O que eu falo, né? Aí eu perguntei pra um amigo e tal. Perguntei pra outro, assim... Que conhece a mídia. Ah, não pode falar, né? Vai falar de novo que você tá... Recaiu. Vai perder o crédito, né? Aí eu pensei... Mano, mas... Perder o crédito com quem, brother? Perder o crédito com quem, mano? Vou ficar mentindo. Vou manter... Pô, quantas vezes eu fui aí... Entrevista também não muito distante... Que eu não tava sob o efeito de droga. Mas eu estava recaído. Eu estava usando droga. Não no dia do programa. Mas falando... Ô, eu tô cinco meses limpo. Pô, essa mentira aí volta pra mim. Entendeu? Como aí? Entendeu? Eu tô fazendo o que mais tá me ajudando agora, assim... A me manter limpo. Eu, cara... Eu vou todos os dias em reunião de 12 passos. Todos os dias. Todos os dias. Todo dia. Eu perco duas horas de reunião todos os dias, cara. E, assim... A gente aprende muito compartilhando com os iguais. Adictos, dependentes químicos. Tô conhecendo cada vez mais sobre a minha doença. É uma doença. Não tem cura. É progressiva. É fatal. Eu não posso dar um golinho, velho. Se eu der um golinho... Mano, não tem. Não posso. Eu não posso. É tipo assim... Eu aceitei a cadeira de roda. Não posso, velho. Mano, não queira que eu tome um golinho. Se eu tomar um golinho... Um bombom de licor, mano... É daqui pra biqueira. Entendeu? Da biqueira pra farmácia. Eu fico no triatlon. Igual o Tim Maia falava. O Tim Maia falava. Uma vez falou no Jô... Sabe, Jô... Eu não posso beber... Porque se eu beber, eu quero cheirar. E se eu cheirar, eu quero tomar calmante. Aí eu fico três dias no triatlon. Eu... Essa porra aí, entendeu? Entendi. Não posso. Então... Você já negou? Oi? Você já negou? Nesse tempo agora? Nesses 70 dias? Não, porque eu também me mantenho... Nem chego onde tem. Entendeu? Então eu evito lugares e situações de risco. Entendeu? Essas coisas aparecem. 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 Eu não vou ficar nessa... Mas eu tô me fortalecendo bastante. Claro, claro. Tô me fortalecendo bastante. E uma das coisas que a gente aprende no Doze Passos, nas reuniões, que é todo dia mesmo, é a gente praticar. Porque não é só parar de usar droga. Hoje eu tô vendo que parar de usar droga é fácil. O difícil é alcançar nova maneira de viver, sabe? Agora, você saiu da cadeia em que ano? Em 2006. Tá. 2006. Nós estamos em 2021. Isso faz 15 anos já. Nesses 15 anos a tua luta é essa, Sander? A minha luta é essa. Entre sai e vai e... Entre sai, entre sai, fica bem, volta. O quão cansativo é esse ciclo aí? Porra, bicho. Não, assim, de ver... É uma miséria, cara. É uma miséria. E... Sabe? De ver as pessoas... Tantas oportunidades, cara. Tantas oportunidades de trabalho, de relação pessoal, amorosa, de família. Destrói, vai tudo... Mano, nada fica. Nada, nada fica. Sabe? Eu tive oportunidade de trabalho. Pô, gravei um puta single legal em 2017. Mas não aconteceu nada. Porque aí eu tava mal. Puta single legal mesmo. Com parceria com o Zeca Baleiro. Sabe? Tá lá nas plataformas. Puta trampo legal. Mas eu tava mal. Então não vingou nada. Pô, eu trabalhei 10 anos com oficina dos Menestréis, fazendo teatro. Muito legal o Zeca Baleiro das Três, que é do Oswaldo Montenegro, do Dato Montenegro. Cara, pô, teve uma época que eu fui lá, brother, igual a Vanusa. Sabe? Meu, desrespeitar o palco. Pra mim o palco, desrespeitar o palco. Sabe? Fazer o que eu fiz no palco. É muito triste. Eu olho assim e falei, caralho, que merda. Então eu tô muito feliz de estar sóbrio, de estar trocando essa ideia aqui. Soltando esses meus monstros aí. De verdade, de coração. E assim, eu ia falar, pô, pra mim uma das coisas piores que aconteceu foi quando... Não foi no show de 10 mil. Não, foi no teatro ali, 250 pessoas ali na Augusta, fazendo uma peça que eu cantei por 12 anos, todos os anos. Dois meses em cartaz. De outubro a dezembro ficava. O noturno. Uma peça conhecida. Eu já vi. Já viu? Do próprio escola. Sim, sim, da própria escola. Eu fiz 12 anos, cara. De, sei lá, de 98 a 2003 eu fiz. Cara, cheguei lá de... Em 2000 e... Sei lá, em 2014 eu fiz. Me chamaram. Meu, aí eu já tava misturando remédio pra cacete. Cara, eu não sei o que aconteceu. Me contaram, brother. Me contaram que eu entrei e não cantava nada com nada. Música que eu cantei 12 anos, repertório. Isso é terrível, é desrespeitar, né, você é artista, subir no palco. Imagina, você não sabia o que você fez, velho. Não saber, te tirarem do palco, né. A cena da Vanusa que eu falo é que ela cantou o hino, né, que com certeza ela é uma mistura de álcool e remédio. Eu tava assim, eu cheguei nesse ponto. Então, cara, e assim, hoje o que que é diferente? É, que eu tenho certeza, brother. Quer dizer, certeza na porra dessa vida é só a morte, tá? Ah, mas o que que eu vivo? Isso me ajuda. O programa de 12 Passos é o só por hoje. Porque não é, ah, você faz e vai parar de usar droga pra sempre. Não, pra sempre é muito tempo. Pensa hoje, 24 horas, venceu 24 horas. Amanhã você volta de novo nele. E tá dando certo, né. Tô falando isso porque, assim, tá sendo diferente. Além disso, é, em todas as outras vezes que eu fiquei patinando, eu falava assim, não, eu vou me internar porque eu não aguento mais. Minha saúde tá, puta, apareceu um tumor. Bom, o estômago eu vou ter que operar. Não sei o quê. Não, meu pulmão tá fodido. Não aguento mais. Só que aguenta. O dependente químico aguenta. Então, desgraçado, velho. Um vaso que não quebra, mano. Agora eu sei que eu vou ficar ali, vou ficar igual, vou chegar no Ozzy. Ou no Iggy Pop. Mas como é que tá a tua saúde hoje? A minha saúde está melhor, muito melhor. Porém, cara, eu descobri até uma leucoplasia na voz. Que o Otorrino falou, Sander, isso aqui, ó. Se você não parasse de usar agora, você ia ficar com câncer na laringe. Você deve estar, sei lá, há quanto tempo com isso. Só que você não sentia. Eu também aplicava cortisona por conta própria, quando ficava louco. Ele falou, meu, se você não tivesse parado de usar droga, isso já adianta 60% do tratamento pra você não precisar operar e não virar um câncer na laringe. Senão você tava fodido. Então, assim, eu tô tratando isso. Vai resolver com medicamento o Zifono que eu tô fazendo. Tenho, meu estômago é um queijo suíço, meu pulmão um pouquinho. Entendi. Tenho lesões cerebrais que eu não tô precisando mais de remédio pra evitar convulsão e uns piripaque de chaves. Tá. Tudo por causa da droga, assim. Meu, mas tudo que antes, assim, eu falava, ah, eu não aguento ou eu não vou mais usar porque eu não aguento mais ver os meus pais sofrendo. Ou, né, eu não aguento mais perder a minha esposa. Mas aí vai. Agora, eu não quero, eu não quero. Não é que eu não aguento. Porque aguentar eu aguento. Entendeu? Vai piorar. Desgraçado. Vai lá e piora. A lesão aumenta. Aí fica tendo treco, convulsão, uma bosta. Você teve isso? Tive. Eu virei convulsivo. Várias, várias bostas. Caralho, irmão. Então é só parar, velho. Mas eu não tô fazendo isso porque eu não aguento. Tô fazendo isso porque eu não quero. Eu quero e mereço uma vida digna e feliz, velho. E o processo, com certeza, a terapia deve te ajudar pra caralho também. Pra caralho, cara. Porque não é só o consumo, né? É toda uma construção de muito tempo, né, cara? De muito, né, cara? De muito tempo. Você foi jogado nesse lugar aí, irmão. Exatamente. Faz parte da tua personalidade. E em silêncio, é. Você não se conhece sem isso. Não, não me conheço sem isso. Não, eu faço sessões duplas. Eu cheguei a fazer três, agora eu tô fazendo duas por semana. Meu psicólogo, ele segue mais a psicanálise, eu gosto mais. Incrível. Cara, putz, foda. Eu não vivo sem. E agora, cara, não vivo sem. Ó, eu posso estar em algum lugar, assim, que tá muito agradável. Cara, eu não sou um cara de religião, mas eu tenho buscado, de alguma maneira, algum contato espiritual, assim. Mas não tem igual, ou não tem um, como eu tenho tido nessas reuniões de Doze Passos. Eu não tenho, não tem que a gente é anônimo, então não pode falar qual das anônimas é pra seguir, né, o programa. Mas é um método, é um reunião de Doze Passos de apoio. Assim, é um contato espiritual entre os iguais que a gente aprende sobre a doença. Entendeu? E é uma doença, tem que pensar assim. E, por exemplo, eu sempre fui, eu sei que eu sempre, hoje, eu sabendo, estudando a dependência química, eu sei que eu sempre fui. Eu já nasci adicto. Eu fico lembrando, assim, quando eu era moleque, eu nunca tava feliz com o que eu tinha. Meus pais sempre se endividaram pra dar brinquedo, pra ter a mais. Sempre tinha a giota, a giota na porta de casa, sabe? Pizeram empréstimo, carnê vencido, mapping, todas essas porra todas. Hoje, é que eu tô em contato também, tô escrevendo todo dia, né? Então eu tô em contato com as minhas lembranças, né? Mas, por exemplo, eu sempre fui um adictinho, eu que passava todo mundo pra trás, entendeu? Roubava do meu amiguinho, quando eu tinha 5 anos de idade. O adicto é esse cara, é manipulador, é mentiroso, é desonesto. Não quer dizer que isso daí, porque assim, a droga é o quê? A droga é a cerejinha do bolo, a gente fala. Isso é o sintoma. Na verdade, o adicto, eu já nasci adicto. Só que não tem, infelizmente, não tem um exame genético que você vai lá e, opa, esse menino não é adicto, não dá nada pra ele. Mas com certeza o meu filho, ele tá fudido. Entendi. É, mas não vai, tá fudido. Infelizmente, papai nasceu bichado, papai é bichado, você não vai tomar cerveja, filho. Não acha que é só diversão, não, porque aqui o buraco vai mais embaixo. Exatamente, então fique longe, filho. E o que que, Sander, agora, você tá 70 dias, né, sem fazer uso, você consegue respirar, você consegue olhar pra frente, como é que é? Cedo, viver de dia. Cara, assim... Mas eu não consigo, eu nem sou drogado, não consigo, Matheus. Não, mas... Matheus bate na porta aqui pra gente gravar, eu tô dormindo. Hoje eu acordei e gravei assim. Não sou adicto, mas gosto do dia. Não, não, mas não... Mas, cara, mas, porra, mas você é um... Super... Eu tô ligado que você é super workaholic e trabalha... Porque já... Workaholic eu não diria, mas assim, eu cuido do corpo. Do corpo, é, sem malha. Eu sou meio viciado, assim. Não, e outra coisa, você tá nas redes, eu tenho certeza que... As vezes que eu te vi online lá quatro da manhã, você devia estar trabalhando. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Assistindo Netflix, coisa boa. Teve época que eu trabalhava. O meu costume todo de dormir às cinco da manhã nasceu daí. Criativamente, eu gosto. Criativamente. Tudo para, a cidade parada. Então, assim, essas cinco horas que eu pareço que não tô fazendo muita coisa, eu tô pensando. Legal. Então, tô, tô. Alguma coisa eu tô criando. Mas aí você vê agora, como é que você se vê, cara? Tipo, sei lá. Você consegue olhar pra frente? Você fala que tá pensando muito no presente pra curar essa história. Sim, sim. Mas você tem alguma... Então, eu não posso negar que a parte criativa, realmente, à noite, né? Ela é frutífera, né? É gostosa, é gostosa. Porque é o que você falou, assim, pô, não. Não é balada. Eu gostava de ficar. Só que eu tinha relação com as drogas. E à noite e à droga. Então, eu consegui mudar essa rotina. Então, eu tô acordando cedo e dormindo, no máximo, uma da manhã, sei lá. Mas eu tô produzindo de noite, assim. Chega de noite, eu tenho as ideias, eu anoto, assim. E de um dia eu vou lá e produzo. Porque eu vou escrever e tal. Aí cozinho tudo, faço os pedidos. Também na hora que eu vou dormir, antes de dormir, eu faço o meu marketingzinho. Pra vender livro, pra acordar no dia seguinte e ter pedido de livro e pedido de comida pro dia seguinte. Que eu já cozinhei no dia anterior. E tudo isso pelo Instagram? Tanto livro quanto... Tudo isso pelo Instagram. Bota o arrobinha do Sandra aqui embaixo, que é pra vender uns negócios aí. Aê, show de volta. Depois você fala se você gostou, beleza? Tá, não, não. Tá bonito, tá bonito. Na caixinha veio bonito. Tá bonito, é. Aquele é filé mignon, gorgonzola. Gosto de gorgonzola? Gosto, gosto. Tomate cereja. Que beleza. Valeu. Então, eu tô feliz... Seu ganho hoje é esse? É o rango e o livro, é isso? O rango e o livro, é. Tá, boa. E tudo vendendo online, é isso? Tudo vendendo online. Legal. Meu ganho é esse aí. E eu quero terminar o livro. Então, outra coisa também. Eu, com essa disciplina que eu não tinha... Porque, assim... Cara, a droga é foda. Aí você vira... Acaba com... Mano... Eu não sei, tem uns caras que fazem uso recreativo, que conseguem, usam um pouquinho, aí vai dormir meia-noite, acorda no dia seguinte, vai trabalhar, vai correr. Eu não sou esse cara. Eu usava três dias seguidos e ficava três dias morto. Esses três dias mortos eu não conseguia fazer nada, velho. Nada. Imagina. Então, agora eu tô muito bem, feliz com essa condição e vou atrás. Eu não procrastino pra trabalhar. E eu tô com esse projeto do livro que eu tô escrevendo faz dois anos. Agora que eu tô escrevendo ele faz um mês, que eu tô escrevendo todo dia, eu sento a bunda quatro horas por dia. Eu falei, pô, é meu trabalho, velho. Eu preciso fazer o quê? Ficar limpo, pegar a reunião duas horas por dia na reunião, cozinhar e escrever. Cacete. Então, eu sento três, quatro horas por dia e eu quero terminar esse segundo livro. Boa. Que eu tenho até um meia-culpa, né? Porque eu desmistifico a minha história e conto as coisas que eu não contei. É mais pesado do que o primeiro. Acho que sim, né, mano? Agora, só vou te falar uma coisa, Sandra. Quando você for fazer o lançamento do livro, não tenha dúvida de que todos esses urubus vão aparecer de novo na tua vida. Vão, né? Será? Não só, não tô falando especificamente das drogas, mas a televisão, essa exposição. Cuida muito de onde você vai falar também, sabe? Tem um circuito alternativo aí pra contar essa tua história, que ele é muito legal, onde você pode se expor mais e você não fica editado com o pianinho no fundo, contando a história do cara que é fodido. Entendeu? Pianinho. Porra, é o... É, sabe? Tem uma maneira muito... A tua história, ela tem que servir de inspiração também. Você é um cara que consegue agora respirar e olhar pra frente, em vez de ficar simplesmente servindo de pano de fundo pra programa de desgraça, que pula de você, pra o cara que bateu no filho, pro cara que meteu agulhada no cachorro, sabe? Não, mas agora eu tenho seu contato, eu vou te mandar, ó, lançamos. Não, não, vem aqui, ou vai em outro, tem outros caras que são até maiores do que eu, que não tenho dúvida que vão adorar receber você e tem muita história aí pra contar, irmão. Muita história e muita gente pra fazer acordar, porque com certeza tem muita gente que tá na mesma situação que você teve. Eu desejo muito que essa mensagem chegue pra galera, tanto das drogas, como eu falei do universo. Tem muita gente, né, que não tem uma condição financeira, tem muita... Eu não posso dizer que eu fui um mini artista, um artista mirim, não tô dizendo que meus pais fizeram o artista, não, não era assim. Mas eu sei que tem, a arte é uma coisa que seduz até a família, né, assim. Uma criança que dança muito bem e nesse mundo hoje, né, eu sei o que, de funk e não sei o que, pô, vê a mina bonita, né, cara. O filho canta bem, não sei o que. Tem uma coisa que tudo pode destruir a família de uma maneira, né. Você viu o documentário do Michael Jackson? Vi, vi. Aquele com os caras dizendo, contando. Não, o do médico. Não, saiu um documentário que conta a história de dois meninos que se juntaram e contam todos os episódios de abusos que eles sofreram. Putas, não, não. É uma história bem... E o do... Que é diferente, só que pesado, do James Brown? Uhum. Nossa, aquilo lá eu não sabia, que sinistro. Tá vendo, né? Aquelas rinha, velho. O cara botava ali pra rinha, né? É foda, né? Que coisa, mano. Tô louco. Sander, do caralho te receber aqui. Cara, eu que agradeço. Obrigado por vir contar a tua história. Obrigado, mano. Depois ele me fala alguma coisa. Você fala, ah, Rafa, eu não quero tirar aquilo. Você me fala, a gente tira. Obrigado, mano. Eu que agradeço. Não quero que você se sinta confortável e que isso seja uma... Que isso seja bacana pra ti também. Com certeza. Já, já foi. Matou. Obrigado, mano. Valeu. Gente, vou fazer o seguinte, ó. Primeiro é o seguinte, chegou o meu rango do iFood que eu pedi no começo, tá bom? Que agora eu virei e com certeza misturou as esfirras aqui dentro, mas tudo bem, porque esfirras a gente junta tudo, né? E aí vira uma pizza. É, esfirra é isso, mini pizzas. Vou com o seguinte, novamente, dá uma olhadinha aqui embaixo, o arroba do Sander. Segue ele no Instagram pra comprar o rango. Tem o Instagram, arroba Sander Meca e o arroba Meca Gourmet. Tudo escritinho aqui embaixo dele, bota ele lá. Arroba Meca Gourmet e arroba Sander Meca. Obrigado, Rafa. Obrigado, irmão. Tamo junto. Valeu, mano. Beijo grande pra vocês. Obrigado, iFood, pela parceria. Agora nós vamos detonar esse rango hoje do iFood. Amanhã eu como aquele risotinho. Tamo junto. Obrigado, gente. Se você não deixou o seu like, deixa ainda. E se você não pediu o seu rango no iFood, que arco hoje no canto da tela. Vai lá e a R$0,99 pra clientes novos agora você pode comer. Tamo junto. Valeu. Valeu.